Se ainda não estão fartos de banda desenhada, continuem a ver este vídeo. Vou começar por o livro A Minha Mãe Acha Que Foi Trocada à Nascença, que é uma novela gráfica de Sara Dias. Tem uma história de início ao fim, mas que não está contida em quadradinhos. Mas, pá, digamos que está próximo da banda desenhada. Eu gosto imenso das ilustrações da Sara Dias. É portuguesa, por isso, se tiver a oportunidade de ver a página dela, vale a pena. Já que estamos numa de portugueses, a escar o general da De Lady Flores. É uma artista que está cá em Portugal, assediada em Portugal. Os desenhos dela são simplesmente fantásticos, cheios de detalhe. E ela foi buscar imensa inspiração aos desenhos persas. E pomba, caiu o cartão. Eu gosto muito, muito, muito dos dentes que ela fez. E, portanto, se tiver a oportunidade também de procurar e de apoiar autores portugueses, vale a pena. Eu já falei imensas vezes desta banda desenhada. Fica aqui mais uma vez. This One Summer, da Gillian Tamaki e Mariko Tamaki. Talvez da arte mais bonita que eu já vi em banda desenhada. Excepto, talvez, o Blanket, que é um dos meus olhos preferidos. Vou mostrar este livro sem persegar. Wet Moon é o primeiro livro. Feeble Wanderings, do Ross Campbell. Eu comecei a seguir este autor há muitos, muitos anos, no Deventart. Descobri este livro depois, uns anos mais tarde, em Lisboa. E fiquei aos pulos, literalmente. Porque eu já adorava a arte dele. E queria muito ler os livros escritos por ele. É muito fixe. Os livros dele abordam imensos temas alternativos. E a arte, para mim, é simplesmente divinal. Eu li em versão digital o resto desta banda desenhada. Que é para maiores de 16 anos. Eu acho a arte simplesmente fantástica. E gostava de ter os outros volumes também. Que é a história destes vídeos. Ah, eu tenho um, mas gostava de ter os outros. Provável um que vocês já ouviram falar. Do Walking Dead. Eu só tenho o volume 1. Fiquei interessada, mas não ao ponto de ler. De ler, não. De ter todos os livros. Até porque eles são muitos. Eu não gosto muito de coisas com o Mortisweaves. Em termos de horror. Não é bem a minha cena. Mas, por si mesmo, também a série TV não é aquilo que mais me chama a atenção. Mas gostei bastante desta história. E um dia, quem sabe, leio o resto. Este, sinceramente, não vos sei dizer muito sobre este livro. Porque eu acho que ainda não o li. É a grande passagem. Gosto imenso da arte. E daí o ter comprado. É muito bonito. O livro já não está no seu melhor estado. Eu comprei... Não sei se de um alfabista. Se... Se foi alguém que me ofereceu. Mas a arte é fantástica. As Cidades Obscuras. O Arquivista. Outro livro que foi um bocado de compra por impulso. Porque, na altura, eu li As Cidades Invisíveis do Italo Calvino. E eu penso que isto, se não é inspirado nas Cidades Invisíveis... Bem, pelo menos é bastante parecido. American Vampire. Este foi outro livro que eu comprei. A Alemanha. Portanto, ele está em alemão. Mas eu depois li... Continuei a ler a série em inglês. E eu adoro arte. É sobre vampiros. E sobre uma nova estirpe de vampiros. Que é... O Vampiro Americano. E... O Vampiro Americano... É um vampiro que consegue andar de dia. E nós temos duas personagens principais. Que é esta moça. E... Este vampiro. Que é o Vampiro Americano. Original. E pronto. E a série é sobre estas duas personagens. É uma série de horror. E é uma série que eu também quero continuar a ler. Depois, eu penso que este seja o único de biografia que eu tenho. Na minha estante. Que é Persepolis. Da Marjane Satrapi. Eu ainda não li. É uma história de uma... Dela mesmo. E a história da sua infância no Irão. E como ela depois acaba por sair do Irão. E como ela depois mais tarde regressa. A arte é muito simples. Muito interessante. Mas eu ainda não li. Existe também depois uma versão de animação. Um livro que pode ser considerado um livro que tipo novela gráfica. Do Jimmy Lau. E é Desencontros. Ele está em espanhol. E é um romance. E entre duas personagens. E como eles estão sempre a desencontrarem-se. Por exemplo. Em que temos aqui a personagem masculina. E a feminina. É também em Aguarela. Eles acabam por se encontrar. Mas a vida é feita a desencontros. E por isso mesmo. A história é muito bonita. A arte é muito bonita. Vale a pena. Depois tenho esta série. Que é As Aventuras Extraordinárias de Adele Blancsec. Que eu consegui comprar há uns tempos. Numa página do Facebook. Mas eu ainda não li. Os livros não estão no seu melhor estado. Mas este é. Múmias Loucas. Adele e o Monstro. O Demónio da Torre Eiffel. E o Sábio Louco. Não é muito normal haver banda desenhada com personagens mulheres. E parecesse-me que seja tipo a ação. Eu acho que vou gostar. Parece-me interessante. Depois tenho dois livros. O mesmo autor. Que é o Lepage. O Lepage. O primeiro é o Muchacho. É o Tomo 1. Existe o Tomo 2. Mas eu ainda não o comprei. É um livro. Que se passa. Na América do Sul. E que o nosso Muchacho. Está. Penso que ele esteja a estudar. Para ser padre. Mas no local onde ele está. Existem guerrilhas. Existe um povo. Que passa mal. Que é pobre. E vai ser um pouco. Como o rapaz vai lidar com isso. É uma história realmente interessante. E é um tema um pouco diferente. Aquilo que é abordado em banda desenhada. A Terra Sem Mal. É também do mesmo autor. E do Cibran. Que eu não sei o que é. E eu esta ainda não li. Portanto não vos sei dizer. Sobre o que é. Não sei vos dizer sobre o que é que é. Mas a arte é muito bonita também. Se são fãs de Segunda Guerra Mundial. A França durante a Segunda Guerra Mundial. Então estes duas séries do Gibrat. Ou Gibrat. Não sei como se diz. São a vossa praia. Temos o primeiro. Que é o Destino Adiado. É o Tomo 1. Do Destino Adiado. E depois o Tomo 2. Do Voo do Corvo. Porque aqui a Toto comprou primeiro o Voo do Corvo. O Tomo 2. Não tem o Tomo 1. E depois quando comprei este. Achei que estava a comprar o Tomo 1 deste. Mas não era. Passa-se. Fala um pouco sobre as pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial. E histórias da revolução. É também histórias de amor. A arte e as cores são muito bonitas. Se tiverem alguma vez a oportunidade de folhear. A recomendo. Mais um dos meus autores preferidos. De banda desenhada. Que é o Enki Bilal. Este é o sono do monstro. Os livros e histórias do Enki Bilal. Costumam ser muito de ficção científica. E não sei porque fazem uma palavra que me vem à cabeça. São também um pouco oníricas. Não sei. As linhas não são muito definidas. Há sempre uma indefinição. E não sei. Gosto imenso da arte que ele faz. É muito diferente de tudo aquilo que outras pessoas fazem. Tenho também a trilogia Nicopol. que é a junção da Feira dos Imortais, a Mulher Armadilha e o Frio Equador. Algumas podem-se dizer que podem ser histórias um pouco distópicas. em que realmente a sociedade humana é muito diferente. É muito interessante. Tenho também o Encontro em Paris, o Último Acto. A arte dele para mim é espetacular. E 4, o Último Acto. E eu também ainda não li. Este não é bem banda desenhada, mas é de um autor de banda desenhada, que é o Mila Manara. O Pintor e o modelo em que ele faz uma espécie de retrospectiva entre vários artistas e a relação que ele tinha com as modelos. A Mila Manara normalmente gosta de desenhar mulheres nuas. O único volume que eu tenho de Black Sad, que é um detetive privado, mas é um gato. Ou uma pantera, mas desculpa que agora estou a ter dúvidas. Se calhar é uma pantera. É muito giro. É diferente. Normalmente não temos figuras tão antropomórficas. porque não se esquecem o que se diz. A arte também é muito giro. Temos um mundo que nos faz lembrar um pouco dos anos 30, 40. E é muito giro. A estrela do deserto é Cowboys e também alguém que estava, a nossa personagem principal, parece que esteja a tentar resolver um crime. Eu já o li há muito tempo e por isso mesmo não me recordo. É interessante. As cores também são um pouco diferentes daquilo que é normal. Não é das minhas coisas preferidas, mas não deixa de ser interessante. Um livro que eu trouxe de França. A história está relacionada com a zona onde eu estive e comprei o livro. Em francês, portanto, eu não percebo metade daquilo que está lá escrito. Por outro caso, eu disse que não deixo de ler. Fadas e ternos automatos. É um pouco de ficção científica. É uma história um pouco estranha. É sobre bonecos que se mexem sozinhos. Mas não deixa de ser interessante. Silêncio. A iniciação. Silêncio. E silêncio. A vingança. É sobre uma personagem que não fala, porque é mudo, mas que é maltratado. E até o momento em que, que acontece aqui no livro, em que ele descobre, em que ele se revolta basicamente. Isso é o primeiro livro e no segundo livro é a vingança perante as pessoas que o maltrataram. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.